Durante o mês de março, mês de alusão ao Dia Internacional da Mulher, as mutuenses tiraram fotos em frente à Prefeitura, onde foi preparada uma decoração em suas homenagens para o concurso lançado pela Assistência Social. A seleção aconteceu da seguinte forma. A foto encaminhada à gerência de comunicação foi postada na plataforma oficial do Facebook da Prefeitura e aquela que recebesse o maior número de curtidas se consagraria campeã. Na manhã da última quarta-feira, aconteceu a entrega dos prêmios para as ganhadoras. Chegou o grande dia da entrega e foi um mês muito abençoado, um mês muito alegre para nossas mulheres, cheio de homenagens. E hoje chegou o dia de entregar a premiação para essas mulheres que se dedicaram na internet, enviaram suas fotos, pediram curtidas e hoje elas vão ser beneficiadas com os prêmios. A premiação foi dividida em três categorias. Em primeiro lugar, a vencedora ganhou R$ 500,00, além de outros brindes dos patrocinadores. Em segundo lugar, um Pix de R$ 300,00 e brindes. E em terceiro lugar, R$ 150,00 e também tratamentos e vales compras. Esta foi a terceira vez que a Adriana participou da campanha e leva prêmios para casa. Desta vez, em primeiro lugar e ficou muito feliz com o resultado. Falando de fotos, eu adoro fotos. Daí minha família, os amigos ajudaram a conquistar esse prêmio de primeiro lugar e eu estou muito feliz. Pretende participar no próximo ano novamente? Com certeza, com certeza. Eu adoro fotos, sabe? E é isso. Uma campanha linda dessa, com certeza irei participar. Para a campanha acontecer, os patrocinadores foram essenciais. Seis empresas abraçaram o concurso fotográfico e presentearam as mulheres mutuenses que mostraram sua beleza e dedicação. O mês de março é um mês muito especial para a gente e o prêmio fica muito mais bonito, a campanha fica muito mais bonita por causa desses parceiros que sempre acreditam, abrem as portas do seu comércio e presenteiam, principalmente, suas clientes. O presente não é para a Prefeitura, o presente não é para a Aline, para o Leandro, o presente são para as clientes de vocês. E por isso que eles fizeram tanta satisfação de participar dessas premiações, tanto no evento Florescer, como agora no concurso fotográfico, aqui os parceiros que estão com presentes maravilhosos para as nossas mulheres. É importante essa parceria continuar para a próxima campanha. Claro, todos os anos a gente vai fazer essa parceria e as portas sempre estão abertas, então isso é muito recompensador. A gente vai lá, recebe os melhores presentes para essas mulheres maravilhosas.